A Carta pela Democracia é um momento importantíssimo, vital. Nós estamos diante de contínuas ameaças contra a Constituição, contra as eleições, com propostas de fechamento do Congresso, de invasão do Supremo Tribunal Federal, inclusive com atividades que atingem a pessoa dos ministros. É necessário dizer que não vamos admitir a sociedade civil num amplo arco que vai, da FEBRABAN à UNE, da UNE à Fiesp, ao FEComércio, às entidades jurídicas do país, às entidades de direitos humanos. Todos estamos congraçados aqui na defesa da Constituição e na defesa das eleições. Não passarão aqueles que pensam que vai haver retrocesso.